Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Mula do Noir. Hoje trazemos para si mais uma série do exercício resolvido. Mas antes disso, eu vou pedir para si se inscrever no canal, dar um like e não se esqueça de partilhar e deixar aí nos comentários as dúvidas e as críticas. Eu vou fazer a leitura e depois vamos à execução. Determina a exposição dos pontos X e Y da interseção da reta T de topo com a superfície de um prisma pentagonal obliquidoado no primeiro quadrante sabendo A base ABCDE do prisma é o pentágono regular inscrito numa circunferência de nível O5 de afastamento 1,5 de cota e de 5 centímetros de raio. A resta AB é de topo, situa-se a mais esquerda e a face lateral que pertence ao quadrado que faz com o plano da base ABCDE, ângulo de 60 graus de abertura à direita. A reta de topo tem 4 centímetros de abscissa e 3 centímetros de raio. Pessoal, acabei de fazer a leitura. Muito obrigado Francisco Nabar, você que deixou o exercício. Muito obrigado vocês que acompanharam o Lava No Ar. Eu muito obrigado vocês que depositam muita confiança para mim e para o meu canal. E isso ajuda muito e dá muita força de continuar a trabalhar muito e ajudar muita gente que tem esses problemas. Sem muitas delongas, eu vou fazer a execução passo a passo. Primeiro, vamos colocar o nosso eixo de x como de sempre. Colocamos o eixo de x. Ok, depois a linha de chamada. Temos aqui a nossa linha de chamada. Agora, o que nós vamos fazer primeiro? O exercício nos diz, este prisma está assente no plano de nível. Assente no plano de nível. Por que nós percebemos isso? Porque o centro O tem 5 de afastamento e 1,5 de cota. Primeiro colocamos aqui 5 de afastamento e 1,5 de cota. 1,2,3,4. Vou colocar aqui no sentido 4 para encurtar o meu quadro. E depois vou colocar 1,5 de raro. E de o segundo. Aqui temos 5 centímetros de afastamento e aqui temos 1,5 de cota. Aqui é o ponto O2, aqui é o ponto O1. E daqui nós já encontramos o nosso plano de nível. Está a 1,5 centímetro de cota. Ok? Colocamos aqui. Ok. Temos aqui o nosso plano de nível. E agora? O exercício diz que o raio dessa circunferência, onde está inscrito a base pentagonal, mede 5 centímetros também. Então, a partir do centro O1 até a abertura 5 centímetros, que é o raio. E olhando para a descrição, vai conseguir com... E de seguida, o exercício nos diz que essa base desse exercício, desse pentágono, o lado AB é de top. Então, se eu querer fazer o esboço, o lado de top fica nesta posição. Este lado é de top. E ele diz que o mais é à esquerda. Então, vamos construir o pentágono, que é a nossa base. Primeiro vamos colocar aqui esta diagonal. Ok. Vocês já sabem como construir, mas vamos seguir passo a passo. Vou colocar os dados. Vou colocar a compensação deste lado aqui primeiro. Vou até neste ponto, abrir até a metade, com o mesmo raio de 5 centímetros. Vou colocar a ponta de saco do compasso neste extremo aqui. Daqui, eu vou criar um arco. Depois, vou unir os dois pontos. Unir os dois pontos. Para encontrar este traço. Depois de criar esta mediatriz aqui, eu vou colocar a ponta de saco do compasso nesta mediatriz. A abertura até no extremo superior. Até no extremo superior. Ok. Aqui no extremo superior. Depois daqui, eu vou fazer um semi-arco. Depois de eu encontrar este semi-arco aqui, eu já tenho todos os meus lados. Aqui, tenho todos os lados iguais. Agora, para terminar, é só perceber que o lado mais à esquerda é do topo e fica deste lado. Então, vou começar a marcar a partir deste extremo aqui. Coloco aqui a minha ponta de saco do compasso. Vou marcar este lado. E este lado. Vem. Aqui, eu já tenho os pontos. O ponto A. O, melhor. Aqui o ponto A. Aqui o ponto B. Um, um. E o exercício também diz que há uma parte desta parte, deste exercício, que coloca dois pontos. Aqui, vou colocar o ponto C. E aqui vou colocar o ponto D. E aqui vou colocar o ponto E. Bem, eu vou explicar quando chegar o momento, porque ele diz que a altura aqui não foi colocada, mas as arrastas laterais fazem um quadrado A, B, C, D, que tem A, B, C, D. Pois, se eu colocar o ponto E aqui nesta posição, ele vai contrariar aquilo que o exercício nos diz. Então, vamos projetar todos os pontos. Primeiro, unimos todos os pontos da base. Pessoal, então temos aqui a nossa base. Primeiro, depois, depois, vamos projetar até o nosso plano de nível, criando linhas perpendiculares. Ok. Todos os pontos já estão aqui. Temos aqui o ponto E, 2. Aqui estamos no ponto C, coincido com o ponto D. Aqui o ponto A, coincido com o ponto B. Agora, o exercício D, eu vou fazer a leitura. O exercício D, que é de toco. Situa-se mais à esquerda, já está. E a face lateral, que pertence a este lado, é o quadrado que faz com o plano da base. Aqui teremos um quadrado que faz com o plano da base. Um plano da base, ângulo de 60 graus de abertura direita, que é ABCD, esse quadrado. 60 graus de abertura direita. Então, colocamos aqui, com o nosso transcriador, 60 graus. Aqui, no ponto A, vamos fazer uma abertura de 60 graus. E, tratando-se também, de que ele diz que é um quadrado. Se é um quadrado, vamos medir do ponto AB até CD. AB até CD, quantos centímetros tem? 0, 1, 2, 3, 4, 1. Você vai medir aí, vai encontrar esta medida. Após encontrar esta medida, o que você vai fazer é criar este ângulo com estas medidas. Assim. A mesma medida que você encontrou, eu vou colocar aqui também os quadros para me apoiar a criar o outro traço. Daí, também, vou fazer este lado, colocando o meu quadro. Vou colocar os quadros nesta posição. E, criar o outro ângulo. E aqui também, vou fazer o mesmo. E unir todos. Traço-se aqui de um prisma. Então, temos este lado. Temos um quadrado regular, como diz. AB, CD. E aqui temos AB. E aqui temos... E aqui, CD. E aqui temos o ponto E. Ok. E aqui temos o centro O. Agora, posicionamos todos os pontos até o plano horizontal. Todos os pontos até o plano horizontal. E aqui temos o centro O. Temos aqui os pontos C. Vamos unir todos os pontos da segunda base. Todos os pontos da segunda base. Todos os pontos da segunda base. E aqui temos o centro O. Ok. Temos a primeira base. Temos a segunda base. Agora, o que nos resta é... Encontramos a nossa reta de topo, que é o que vai fazer determinar os pontos de entrada X e Y. A reta de topo tem 4 de abscissa e 3 de cota. Então, 4 de abscissa. Temos aqui no centro, que é a nossa linha de chamada. Colocamos 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. Aqui nesta posição. Temos aqui o ponto 4. E aqui colocamos os pontos. Tem 3 de cota. 1, 2, 3 de cota. Nesta posição. Daqui, nós sabemos que encontramos o ponto T. E aqui é por retada a outra linha, ou outro eixo. Que é o traço horizontal. Aqui temos o traço frontal, deduzido a um ponto. E aqui temos o traço horizontal. Então, o que é seguir? A seguir, vamos criar um procedimento auxiliar. Já que trata-se de uma reta de topo. Aqui está representada por um ponto. Vamos criar um plano auxiliar. Transformamos este ponto da reta de topo em um plano de nível. Então, colocamos aqui. Aqui no mesmo sítio, apenas criamos um traço. Que se denomina ao plano de nível. E vamos perceber que este plano de nível, ela passa nas arestas AB, CD e E. Deixando aqui 5 pontos, vamos dar os nomes. K, L, M, N e aqui o ponto P. Daqui, projetamos, criamos linhas paraleladas ou perpendiculares ao plano horizontal. Este. Temos o outro ponto aqui. E, para terminar, passa aqui. Ok. Agora, o que é que nós percebemos? Temos aqui o ponto P. Temos o ponto M e N. O ponto M e N passa 1 aqui entre a resta CD. CD. Essas arestas aqui. C. E aqui? D. Ponto M. E aqui o ponto M. Temos aqui os pontos. K e N. Este. Passou. Aqui, K e aqui N. E, aqui nós encontramos a parte seccionada, através do nosso plano auxiliar que criamos, para dar origem aos pontos de entrada e saída. Daí, marcamos a parte seccionada aqui somente, também, marcamos ela, marcamos a parte seccionada. A parte seccionada, já está. Marcamos a parte seccionada. Então, pessoal, aqui nós temos a parte seccionada. Este intervalo de K, L, N, M, P. É a parte seccionada. E nós percebemos que o nosso plano, ou a nossa reta de topo, ela passa neste intervalo, ela se encontra aqui, nesta posição, e sai na outra posição. Então, temos aqui o ponto X, Y, X, Y, e estas partes ficam truncadas com pontos. Então, aqui nós determinamos por estes pontos. Aqui temos os pontos de entrada X e Y, e lá em cima também nós conseguimos determinar os outros pontos. Então, muito obrigado, Francisco, que deixou este exercício para nós resolvermos. Muito obrigado a vocês que depositam muita confiança no canal Morava No Ar. E a mim, muito obrigado por fazer parte da vossa vida e ajudar a resolver os vossos exercícios. E não se esqueçam de comentar aí embaixo, de deixar algumas críticas ou sugestões, e também, para melhorar alguma outra coisa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e parte deste vídeo com os outros. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!